Tô parecendo um pinto molhado, um pinto molhado, ó Cê é louco, Tim, olha Cabelo que é bom não tem, né? A pessoa não tem quase cabelo quando tá molhado Mas quando tá sempre parece uma juba dele, né? Vou ter um infarto, eu acho que eu tô uma... Tô velha, tô sedentária Ah, morre! Diabo! É, é... Tem alguém falando comigo no WhatsApp, mas não tô nem aí Prontem Eita porra Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui pra falar da primeira vez Que eu fui enquadrada pela polícia Meu Deus, tá Mas antes de começar esse vídeo, eu queria indicar uma loja no Instagram pra vocês Gente, ela tá aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado, em qualquer lado Tá aparecendo aí Porra, cansei Então visita lá e segue lá A loja é legal, a loja é maneira Foi o seguinte Tava eu Tô velha Eu e alguns amigos Fomos pro antigo Recife Antigo Marcos Zero Não acho que vocês conhecem Aqui de Recife sabe onde é, né? Não é nós Aí a gente foi pra lá e ficou no Pierre Que é uns lugares que é tipo Porra, passarinho não tá ajudando hoje Quer dizer, passarinho não ajuda nunca É, eu esqueci o que eu tava falando Foi A gente ficou lá no Pierre Aí o pessoal comprou bebida Aí você pensa Vodka O água é de coco Pra não ter o que faz Gosto como ficar louca Cada vez eu quero mais É o que? Aí você pensa Vodka Scoobits Natasha A porra toda Mas não Foi Vinho Uma garrafa de vinho É louco A pessoa A pessoa pensa que a pessoa é Vem aqui pensando A pessoa é gangsta Que bebe vodka Não Foi carreteiro Vinho Uma garrafa só E um copo pra cada um Tava lá tudo suave Aí depois chegou outra galera E essa galera Eles tavam sim Com vodka Que já tava acabando Tava isso aqui só E tudo bem Só que do lado de cá do Pierre Fica acho que eles Pessoal que é tudo Nariz empinado Iuiui É Aí viram que Algumas pessoas Tavam bebida e tudo mais Ligaram Eu acho que foram Claro que foram eles Porque assim Aonde a gente tava Não tinha polícia nenhuma E tudo mais E quando tava só a gente Tava tudo quietinho Aí quando chegou O pessoal Começou a O pessoal Falar mais alto E blá 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 E começou assim A gente se juntou também Aí ficou aquela Pagassada Aí o pessoal Do lado que tava Do Pessoal que tava Do outro lado Do Pierre Que era Os pessoal Que era Meditinho Sabe Mete da merda Então Aí ligaram Pra polícia E ligaram Pra polícia Aí a polícia Veio uma Mulher e um homem Claro Porque Pra fazer o baculejo Na gente Aí chegou lá E mandou todo mundo Pra parede E fui lá Eu tava de saia De saia Um short por baixo Claro que eu sou Eu sou Um universal Aí eu tava Com o short por baixo E tudo mais Aí Fotei o mundo Pra parede Menina No lado E todo E a policial Foi fazer E todo mundo Aí caçou todo mundo Só falou Tô tirar minha roupa Que eu achei estranho Só eu tava de saia E ela Achou que eu tava De saia E ia ter alguma coisa Mas não tinha nada Mas é o trabalho dele Fazer o que Teve gente Que aloprou lá Só não vou citar nomes Aqui Você sabe Que eu te falo De você Que saiu de lá Na questão Teve gente Que beijou muito Lá também Diretinha aí Querida Opa Eu beijei ninguém Eu beijei ninguém Porque eu sou universal Eu sou de Deus Eu não faço as coisas não Mas eu acho que foi isso Mas foi muito louco Porque Eu vou fuder com ela Muito louco De seu Fuder com ela Muito louco De seu Baja Fuder Do louco De seu Mas aquele pico moleque Mas enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like E até o próximo vídeo Tchau Tchau